E aí? O que você tá achando dessa canção? Boa! Boa, boa! Daqui a pouco eu venho, tá foda. Ficava aqui um beijinho. Beijinho, é. Pequeno. Aí tava tocando o refrão. Aí saiu uma canção que foi gravada quando a mulher tava tomando uma injeção letal. E aí? Nossa! Puta, que show de bola, cara! Olha essa lagosta! Gosta! Essa está, olha isso, papo, né? Ela gosta! Ainda bem que câmera não tem cheiro. É... Se não... Porenguinha, cara! Tá gostando do passeio pela China? Sim! Que beijinho esse! Está foda, né? Primeira vez na China? Primeira vez na China, cara! Super legal! Veja essa coisa da fruta, né? Das verduras, assim, ao léu. São muito naturales, né? Demais, cara! Todo mundo é muito magrinho e feio, né? Fortinho assim. Ai! Ai! Agora você pagou R$40,00. Porque você tem apenas... ...4 horas. Mas o que eu quero dizer é... Eu não vou ficar por 24 horas. Se você livrar aqui, sim. Mas se você sair, você tem que pagar R$40,00. E quando você volta, você tem que pagar separado para outra cidade. R$40,00. Se você pegar um carro, você vai pagar R$55,00. Se você tem mais de R$12,00. Bem pequeno esse carro, hein? O dinheiro não vale nada! Não vale nada! Dilma! Você ferrou a gente! Rarrok. Vamos ao Rarrok, Bruno. É agora eu que estou com o furo. Rarrok. Partiu Rarrok. Partiu Rarrok. Partiu Rarrok. Como é que é, Bruno? Você vai fazer o quê? Rarrok. Rarrok. Em homenagem ao Paulo. Olha que legal, né? Olha que legal, né? Não vai ter esses parques públicos, né? Tipo? Nesses parques, né? O meu, pelo menos, faz assim isso. Oh, legal! Não! Poxa, essa foi uma experiência que gerou mais hérnia na minha coluna. Essa é muito massa, essa música. Olha, o papo é pop aqui em USA, hein? É, é pop. Esse papo é pop aqui em USA. Um dia vamos chegar aqui. O que tem aí, Paulo? 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 Um dia nós vamos chegar aí, né? Vamos chegar um dia aí. O que tem aí, Paulo? Eu não sei. Você já veio nesse pub aqui? Eu fui. Eu assisti o... Johnny Winter. Ah, é? Que legal. Antes que eu morresse. Sério? Sério. Não, só consegui assistir depois que ele morreu. No YouTube. Não, mano. Palhaço. Sério? E daí eu estava com medo de que o cara estava mal. Vim. Ele estava muito mal, cara. Aí cancelou tudo, né? E três meses depois morreu. Aqui também esse... Esse AMC direto de onde... Aqui é o Pico. Aqui? Meu, olha aí. Angra. Olá, Ana. Onde está? Olá, Ana. Está ali na Billboard. Nossa, é no olho do furacão, não é? No olho do furacão. No olho do furacão. Chegamos aqui no BB King, em Nova York. E aí? Só alegria, viu? Só alegria. Estou filmurando só a saída aqui do PPA. E aí, Brunão. Está pegando aí. Oi? Está pegando aí. Estou pegando aquele mount na lateral. Olha a montagem. Eu vi que tem o brother aqui. Só... Muito bem. Isso aí. Vamos agora para passar aí de som. E mais tarde... Som na caixa. Uma... Fщelizão! Anyone. Aê! Aê! One met. moon... Oh, no. Música 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 Nãoло realmente não me encer. Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.